Música Olá, começa agora o quadro Gastronomia e Nutrição. E hoje eu vou falar para vocês de um dos embutidos mais consumidos no país, as linguiças. A palavra linguiça, ela é relacionada à palavra italiana Luganiga, que tem seu nome originado dos lucanianos. Uma tribo itálica que já comandou grande parte da região de Basílica. Possivelmente os romanos aprenderam a fazer o salame desta tribo. Música As linguiças, elas podem ser preparadas de carne bovina, suína, de carneiro, de aves e até mesmo de carne. Peixes e frutos do mar. Temperadas com cebola, alho, pápricas e outras especiarias a gosto. Ela pode ser consumida fresca, após preparada, assada, grelhada, defumada, de várias maneiras. Pode sofrer o processo de cura ou por meio de defumação. Na sua versão portuguesa, o alheiro, ela tem a sua similaridade com o churis. Entretanto, o seu tempero é muito mais leve que o tempero do churis. Música Nos primeiros tempos, quando os caçadores abatiam um animal maior do que sua necessidade, eles picavam esses pedaços pequenos de carne, temperavam com sal e ervas aromáticas. E assim eles embutiam nas tripas e buchos previamente lavados e higienizados desses animais. Como antigamente não havia geladeira, muitos alimentos eram misturados no sal e colocados em tripas. Isso sendo utilizado para proteger a carne. Tempos depois, os europeus descobriram que se a linguiça fosse defumada, ela duraria muito mais. A partir daí, começou a surgir os vários tipos de linguiças encontradas até hoje. São mais de 400 tipos em todo o mundo. Música Para a produção é necessário a carne, o tempero e os envólucos. A massa utilizada para a linguiça pura e a defumada é a mesma. A diferença se encontra em que a primeira pode ser consumida após o embutido e a segunda somente depois de defumada. As carnes utilizadas na massa podem ser os pernis, as fraldas, o traseiro e da costela do porco. A carne utilizada é toda moída, por isso não existe uma técnica de corte, nem precisa. Depois de cortada e temperada, ela é colocada numa máquina de picar. Ela passa por uma massagem, uma moagem, até ficar bem pegajosa. Esse procedimento faz com que os temperos se assimile mais na massa, depois ficando em repouso de 12 a 18 horas. O processo de embutir a linguiça começa com a desinfecção, a higienização dos equipamentos a ser utilizado. Isso é importantíssimo para não haver contaminação. Música A preparação da linguiça calabresa se difere um pouquinho da pura frescal. No tempero utiliza-se um pouco do condimento calabrese e um pouco do vinho tinto seco. A massa também se diferencia por ter 10% de tolcinha. A linguiça é fonte de mineral, ferro e proteína. Também é rica em gordura e sódio. Por isso eu recomendo o consumo moderado. Como tudo, existem as menos calóricas, que são as de frango, por conter menos gordura. Assadas na chapa, frita, grelhada e nas versões light. As linguiças são os acompanhamentos perfeitos na hora de um bom churrasco. Música Então eu convido vocês para vir aqui na Jatobá Grill, onde eu estou hoje, para experimentar as maravilhosas linguiças que nós temos aqui. Elas são muito suculentas. Eu fico por aqui e até o próximo programa. Tchauzinho! Música Música Música